Música Uma técnica adaptada da China para o Brasil pela Embrapa aproxima os cogumelos da mesa dos brasileiros. Mais proteicos do que a carne, esses alimentos são feitos sob medida para o mercado de produtos saudáveis, que cresce na contramão da crise econômica no país. Saiba mais no quadro Janela Rural. Saborosos e nutritivos, os cogumelos têm uma quantidade de proteína superior à da carne, 28 a 34% contra 14% e acima de alguns vegetais e frutas. São ricos em vitaminas e minerais e ainda por cima possuem baixo teor de gordura. Aliado ao valor nutricional, esses fungos apresentam benefícios comprovados para a saúde humana, o que os enquadra na categoria de alimentos funcionais. Todos esses predicados tornam os cogumelos feitos sob medida para o mercado de produtos saudáveis, que cresce na contramão da crise econômica no Brasil. O país já é o quinto maior mercado de alimentos e bebidas saudáveis, com volume de vendas de 27,5 bilhões de dólares. A velocidade de crescimento do segmento impressiona, 20 contra 8% no resto do mundo. Infelizmente, o alto preço dos cogumelos no mercado nacional, cerca de R$ 10,00 a bandeja, ainda os mantém distantes da mesa da maior parte da população brasileira. A Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, unidade de pesquisa da Embrapa em Brasília, DF, tem feito a parte dela para mudar essa situação no Brasil. Tudo começou em 1995, quando a pesquisadora Araíl de Urbem, doutora em micologia, trouxe da China para o Brasil a tecnologia Juncal. Essa tecnologia torna a produção dos cogumelos comestíveis mais barata, já que utiliza gramíneas ao invés de troncos de madeira e serragem, como nos meios de cultivo tradicionais, sem falar que é ambientalmente mais correta. É uma técnica simples e foi muito bem adaptada no Brasil com as nossas gramíneas. E o período, todo o ciclo, desde a fase inicial de crescimento vegetativo até a produção de cofre frutifas, é bem menor do que a tradicionalmente usada. Você pode produzir cogumelo em barracas de camping até uma grande casa de vegetação. Geralmente, você usa uma estrutura simples, um galpão. O meio de cultura, que é o meio batata destrosiaga, ele é distribuído, ou seja, ele é colocado de um frasco, depois de esterilizado. É um ambiente totalmente limpo ou asséptico. Então, se retiram fragmentos. Esses fragmentos são retirados próximo à lamela, aqui de cima, você faz um corte, retirando uma profundidade que não encoste. Pequenos fragmentos, então, são distribuídos em cinco locais de cada placa. E essa placa, você coloca no ambiente escuro, numa temperatura de 25 a 28 graus, com o ambiente ventilado, e você fecha com aquele filme, aquele que você veda alimentos, veda recipientes com alimentos, e coloca, então, nesse ambiente escuro. Depois de sete a oito dias, ele vai estar totalmente miceliado ou ele vai ficar branquinho. Lembra uma estrutura que em cogumelo chama micélio, a parte vegetativa do fungo, que vai dar origem à semente e depois, finalmente, ao corpo de frutificação. Quando eu falo em semente, eu quero dizer para vocês que a semente nada mais é, são grãos de cereais, esse grão de cereais pode ser trigo, arroz, milho, soja, o sorgo. Nós usamos sorgo, que é o melhor material para se produzir a semente do cogumelo. E, então, aqui tem um sorgo, que é adicionado carbonáceo de cálcio, gesso agrícola e água. E pode, então, esterilizar numa panela de pressão, num autoclave. Em seguida, você deixa também, você fecha esse saco plástico, bota um durex ou um elástico e, em seguida, deixa num ambiente também escuro, numa temperatura também, a mesma temperatura do meio de cultura, desse meio aqui que cresceu, num ambiente totalmente escuro também. E esses grãos, que antes não tinha nada, só fragmentos daquela placa de Petri, vai ficar totalmente colonizada durante 10 a 12 dias. E, finalmente, nós vamos agora ao quê? Nós queremos o cogumelo. Nós já obtemos a semente. Queremos agora o cogumelo. E como é que você agora multiplica essas sementes no outro substrato que vai ter condições importantes, nutricionais, para formar o corpo de frutificação? Então, o substrato, ele é feito com capim, que é um capim elefante, capim andropogo, capim braquiária, capim tífto, capim costicróis, entre outras espécies de capim. Esse capim, então, é triturado em pequenos fragmentos. Em seguida, nós colocamos 200 gramas do farelo de trigo, 20 gramas de gesso agrícola, colocando também carbonato de cálcio. Em seguida, se coloca água suficiente para que, quando ele for misturar bem e espremer com as mãos, saiam apenas gotículas de água. E vai, então, começar a desenvolver aqui dentro. Então, você aqui está uma parte ainda não, sem o micélio ou a parte vegetativa do fungo, começando a tomar conta do substrato que tem capim como principal componente. Após 30 a 35 dias, ele vai estar todo branquinho novamente e, finalmente, quando ele está totalmente branquinho, você quer levá-lo para um ambiente mais fresco, mais ventilado, mais úmido, com 80, 90% de umidade, com um sistema de irrigação por aspersão, com a luminosidade de 80% de luz, ou 70% e 30% de escuro. Então, ele quer sair. Ele pode atingir até 1 kg, 800 gramas a 1 kg, porque cada primórdio que vocês estão vendo aqui é um cogumelo. No ambiente úmido, com a temperatura de luminosidade, umidade adequada, ele vai surgir belíssimos corpos de frutificação, como é o caso desses cogumelos, que já foram colhidos e vão para, então, uma bandeja. Você vai, então, colhê-los de uma forma bem amável, faz um giro de 180 graus em cada cogumelo, cada caixa de cogumelo dentro do substrato, para não vir com o cogumelo o substrato. Você, então, transfere esses cogumelos para uma bandeja, então, está pronto para ser vendido. Em prateleiras, ele conserva até 3 a 4 dias, a 5 graus, até a venda do seu produto. Também. Obrigado.